A entrevista com Adalberto Batista, presidente do Conselho de Administração do Botafogo S.A. A primeira pergunta é do Murilo Bernardes, do Tribuna. Adalberto, na transição do Paulista para a Série B de 2020, você classificou as reformulações de elenco como um dos principais erros da Botafogo S.A. Ao que tudo indica, novamente o time precisará ser remontado para 2021. Você não teme que erros já conhecidos possam se repetir? Qual a sua avaliação do plantel atual? Na sua visão, quantas peças seriam necessárias? Bom, todas as reformulações que tinham sido feitas até o momento foram feitas com a mesma base de trabalho. Então, mudaram uma ou outra pessoa, mas eram as mesmas pessoas indicando, aprovando atletas e a gente viu que não deu certo. Então, agora sim, houve uma reformulação na gestão como um todo, assumindo uma pessoa com a responsabilidade de fazer essa gestão do futebol, que é o Paulo Pelaipe, que vai estar sendo apresentado aí para vocês em breve. Então, acredito que os erros ocorridos, inclusive fizemos essa mudança para que os erros que a gente cometeu até então não fossem repetidos nessa nova formação de elenco. Com relação ao número de peças, é uma avaliação que o próprio Paulo Pelaipe, junto com a nova comissão técnica, está discutindo e que vai tomar as providências necessárias. A pergunta agora é do Neto, do Globo Esporte. Adalberto, o quanto, em números, ficou prejudicado o investimento do Botafogo Futebol Clube, o fato de a SA não poder realizar shows na Arena Aerobike e não explorar a capacidade máxima dos locais de entretenimento? E como será esse planejamento para 2021? Ano que começa ainda sem previsão de abertura para esse tipo de modalidade de lazer? Bom, desde o começo todos sabem que o foco todo do trabalho era para alavancar o futebol do Botafogo, mas que o Botafogo precisaria de novas fontes de receitas e de outras fontes para ter uma competitividade, uma igualdade de condições para disputar os campeonatos importantes. O investimento feito foi enorme para se fazer a Arena e quando a gente iria ter esse retorno, o primeiro ano de retorno que seria 2020, nós tivemos toda a pandemia que comprometeu muito. Nós tínhamos uma previsão de arrecadar 6 milhões de reais e nada foi arrecadado, porque justamente já estava na montagem do primeiro show da Arena quando houve o lockdown. Então, não sabemos ainda o quanto isso vai comprometer em 2021, a gente acredita que se as esferas políticas se acertarem, se a vacinação for eficiente, a gente acredita que a partir de junho, julho, a gente consiga voltar a ter o estádio com público nos jogos e a possibilidade das realizações dos shows que foram todos adiados. Então, a gente não consegue ainda quantificar, não estamos, para o orçamento de 2022, não estamos considerando ainda essa receita e torcemos para que volte o quanto antes, para que não só nós, como todo mercado de entretenimento, de restaurantes, não sofra como temos sofrido com esse lockdown, com essa impossibilidade de realização de eventos. A pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Adalberto, em sua última entrevista coletiva, você falou que assumiu a responsabilidade do Departamento de Futebol e que você deveria ser responsabilizado sobre qualquer insucesso que pudesse acontecer, como aconteceu agora com o rebaixamento. Com a chegada do Paulo Pelaipe, qual vai ser a função de cara dirigente dentro do Departamento de Futebol? E como fica a situação de Léo Franco, Fernando Giofuso e Diego Cabreira? Eles continuam trabalhando no Botafogo ou alguém deve sair? A responsabilidade, eu sempre falei que deveria ser acreditada a mim, e mesmo em sucessos futuros vai ser, porque se a última palavra era minha, é claro que tem que ser responsabilizado a mim, independente das outras responsabilidades que podem ter havido. O Paulo Pelaipe agora vai ser o comandante, ele vai montar a forma como vai se trabalhar, e aí ele depois responde como ele vai organizar o departamento embaixo da liderança dele. Com relação aos outros profissionais, o Léo Franco, nós já tínhamos mudado ele para uma função mais administrativa, e o Paulo Pelaipe também quer contar com ele na gestão administrativa, e creio que vai continuar. O Cabreira, pelo que eu sei, o Paulo Pelaipe gostaria de estar mudando, e até com os poucos campeonatos de base que teremos, nós vamos ter que enxugar até para suportar o orçamento nesse ano, então parece-me que o Cabreira, eu cheguei agora em Ribeirão Preto, mas parece-me que o Pelaipe não iria contar com ele, que já iria estar providenciando o desligamento. E com relação ao Fernando Geofuso e o Gustavo, o Gustavo é um membro do Conselho de Administração e continua, e o Geofuso é um representante do Botafogo Futebol Clube, embora ele, nessa Série B, junto comigo, a gente tenha tido alguma função executiva, ele vai permanecer, mas apenas como um representante do BFC, dentro do Departamento de Futebol, sem ingerência e sem execução. A pergunta agora é do Jorge Vinicius, da TV Tati. Adalberto, como o Botafogo vai fazer sem 8 milhões da participação na Série B esse ano? Existe alguma possibilidade de você colocar do próprio bolso esse valor perdido pelo rebaixamento da tentativa de, esse ano mesmo, retornar para a Série B na próxima temporada? Bom, nós vamos, é claro que, primeiro que a informação está equivocada, não são 8 milhões a cota, a cota é de 5 milhões e 200 líquida, a cota é de 6 e acaba sendo de 5 e 200. Não tivemos ainda a reunião com a CBF com relação à Série C e não sabemos o quanto vai ter de cota, eu sei que existem algumas empresas que estão interessadas em transmitir a Série C e quando nós participamos, realmente a cota era zero, só se pagava a logística, mas me parece que agora vai ter alguma remuneração, por menor que seja. mas o orçamento também da Série C é menor do que o da Série B, são menos jogos e o espaçamento maior, então vamos ter que adequar o orçamento e, com certeza, esse é o objetivo maior, no Campeonato Paulista, estarmos classificados para a próxima fase, encarar o, esperamos, achamos que seja o Corinthians, o outro clube forte da nossa chave, então teremos que ser superiores à Inter de Limeira e Santo André, e na Série C o objetivo também é retornar para a Série B. Então, na contratação do Paulo Pelaipe, inclusive, esse é o mandato que ele tem, essa é a meta, esse é o objetivo que ele tem como trabalho e é isso que nós esperamos. Pergunta agora do Igor, do A Cidade. Adalberto, na sua última entrevista em outubro, você disse que qualquer insucesso do clube poderia ser imputado a você, pois ele tinha a última palavra. Pensando nisso, você se considera o maior responsável pelo rebaixamento? Além disso, teria alguma mensagem de otimismo para passar ao torcedor? Me sinto totalmente responsável. Acho que tem vários responsáveis, é óbvio, mas me sinto o maior, porque se alguém tinha o poder de decisão de alterar alguma coisa, era eu, então eu não tenho dúvida de que eu posso me... Esse carimbo eu vou ter que carregar para o resto da minha vida, esse insucesso, eu não tenho dúvida de que eu não posso tirar do meu currículo, embora as pessoas costumem só colocar as coisas boas. E eu acho que o voto de confiança é de que nós estamos trabalhando bastante, fiquei aí nas últimas semanas muito para essa reformulação do departamento, que a gente viu que era necessária. A gente trabalhou muito para conseguir trazer o Paulo Pelaipe, acho que é um nome que atende àquilo que nós precisávamos, uma pessoa de decisões fortes, firmes. Na própria pergunta, você pergunta, a gente vê que, embora a minha tenha sido a maior responsabilidade, até porque esses pontos deveriam ter sido vistos, mas a gente viu uma falha muito grande na recuperação de atletas de contusão, na parte física, médica, a comissão técnica como um todo, acho que falhou muito nesse quesito e tornou o nosso time pouco competitivo para se manter na Série B. Então, precisávamos de um choque e eu não tenho dúvida de que o Paulo Pelaipe é o nome para fazer essas mudanças, para executar essas mudanças e também para trazer o Botafogo aos trilhos, que o que a gente quer são conquistas e não ficar amargando decepções. Então, acho que o voto de confiança é de que as alterações que foram feitas, não só na diretoria, com a entrada do Paulo Pelaipe, como na comissão técnica do Galo, é para que a gente volte a ter a alegria de torcer para o Botafogo. E o Galo é um nome que eu tenho um apreço muito grande, fiquei muito feliz quando o Paulo Pelaipe colocou que seria o técnico da preferência dele, porque na primeira troca de comando durante a S.A. foi o nome que nós havíamos escolhido e infelizmente o Galo estava na fase final do curso da CBF e não pôde atender aquele nosso pedido durante o Campeonato Paulista. Mas eu tenho certeza que agora ele junto com o Pelaipe vão dar as alegrias que a torcida quer. A pergunta agora é do Saldo, da EPTV. Adalberto, até agora a questão da S.A. no futebol, que prometia ser mais profissional, resultou em três lutas contra o rebaixamento em duas temporadas. Na Série B, agora o time foi rebaixado e o clube perdeu de vez a credibilidade com a torcida. Qual vai ser a sua ação a partir de agora para mudar essa situação? Acho que isso eu já respondi na pergunta anterior. O insucesso vem em uma gestão profissional ou amadora e o sucesso também pode ser em uma gestão profissional ou amadora. A gestão é profissional, cometeu erros, teve insucesso, fizemos alterações e esperamos que ela passe a ter competência para trazer bons resultados. A pergunta agora é do Marcos Andres, da Rádio K8. Adalberto, bom dia. Pelo que consta, já era sua intenção trazer outro executivo de futebol, porém mantendo o atual em outra função. Os conselheiros do Botafogo Futebol Clube na S.A. não concordaram devido à situação financeira do clube. Você levou isso em consideração ou a contratação do Pelai foi decisão sua e chega? E ele chega com autonomia no futebol ou segue os moldes atuais, sendo sua última palavra? Até quando essa gestão do Botafogo Futebol S.A. continuará acumulando prejuízos, aumentando a dívida do Botafogo Futebol Clube com você? O primeiro que só... Existem alguns dados errados aí na pergunta, que são bons. Nenhuma despesa que é feita aqui na S.A., o Botafogo é cobrada do Botafogo Futebol Clube. Então, a dívida do Botafogo Futebol Clube, ela aumenta e vem aumentando, porque estão chegando ainda reclamações trabalhistas de outros presidentes, não é só da última gestão, e estão chegando condenações, essas reclamações trabalhistas demoram, e chegam condenações e a dívida aumenta. Em nenhum momento a Botafogo Futebol S.A. faz a dívida do Botafogo Futebol Clube aumentar. Então, essa premissa está errada só para não ter. E também está errada com relação a esse posicionamento dos conselheiros do BFC. Todas as decisões que nós tomamos até hoje no tocante à gestão do futebol foram decisões unânimes entre todos os conselheiros. Essa do Paulo Pelaipe, não foi possível ela ser uma decisão tomada em reunião, mas eu pessoalmente liguei para todos os conselheiros e obtive um sinal verde para seguirmos com a contratação. Então, não foi uma decisão tomada, foi uma decisão minha, mas todos foram ouvidos, tanto do BFC como da BFSA, dos investidores, todo mundo foi ouvido e concordou com a contratação e deram voto, não do nome em si, mas deram voto de confiança para a gente trazer um novo executivo de futebol e um nome forte para que realmente houvesse uma mudança de postura na gestão do futebol. Tinha mais alguma pergunta aí no meio que eu não respondi? Em relação a disso, você já falou, eu acho que é isso, Adalberto. Tá bom. A próxima pergunta agora é do Decares, da CMN. Adalberto, qual o motivo da não permanência do técnico Moacir Júnior e o que o técnico Galo pode agregar ao Botafogo e com quais perfis de atletas para que não ocorram os erros anteriores? O Moacir não vai ficar por uma... Eu diria até que foi uma decisão pessoal dele também, mas porque ele percebeu na primeira conversa com o Paulo Pelaipe que não seria o técnico que o Paulo gostaria de continuar trabalhando. Nós deixamos... Até porque não tem como você trazer alguém com autonomia no futebol e dar autonomia já fazendo com que ele seja obrigado a trabalhar com o técnico A, B ou C. Então, como estávamos no momento de reformulação e como o momento requeria uma reformulação pelo descenso, foi pedido, foi dada a oportunidade para o Moacir conversar com o Paulo, mostrar a sua linha de trabalho, mas o Moacir percebeu que não seria o homem e acabou pedindo até para não fazer a última partida, que seria até uma forma do Paulo estar avaliando o trabalho dele durante a preeleção, o último treino, a conduta no vestiário, mas acabou não tendo essa oportunidade. Só tenho a agradecer ao Moacir, não são todos técnicos que têm coragem de assumir no momento que assumiu, e assumiu, já assumiu, e no primeiro jogo já esteve no banco. Agradecer e desejar boa sorte para ele na continuidade da carreira dele. A última pergunta agora é do Wilson Rocha, do W Sports. Adalberto, pessoas próximas a você no Botafogo afirmaram que sua decisão era que, enquanto houvesse uma ação na justiça de torcedores e as dirigentes tentando interromper seu contrato com o clube, você não faria grandes investimentos. A justiça não concedeu este pedido. Sem esta ação, você voltará a fazer bons investimentos no time em 2021 para retornar na Série B? O Gustavo Oliveira ainda continua nesse projeto do Botafogo como dirigente? Então, Wilson, a pergunta é incrível porque você continua nas perguntas fazendo declarações que não são verdadeiras. O Gustavo nunca foi dirigente do Botafogo, você sabe disso, e eu nunca falei para nenhuma pessoa próxima a mim, eu sei que você vai falar, que o jornalista tem a sua fonte, que não precisa, nunca falei para nenhuma pessoa próxima a mim se iria continuar, não iria continuar fazendo investimentos em razão de ação ou não. Então, não sei de onde parte essa sua premissa, e eu acho que, em razão disso, acho que a pergunta nem merece ser respondida. que a gente não tem tempo. Seja mais com a gente não o que quer